Não tem, a gente não vai ter o Linn no nosso time, eu sei que o pessoal tava colocando, apareceu ali até que colocaram a foto dele parecida E eu não quero surfar nesse hype pra fazer vocês acreditarem que isso é possível É, porque mano, o plano tá procurando alguém jovem, tá ligado? O plano, acho que de velho só vai ter eu mesmo Porque eu quero ajudar aqui, toda a história que eu ajudei a construir também, que esses caras ajudaram a construir Continuem se renovando, né? Então eu quero dar apoio aos jovens, tá ligado? Eu quero escolher jogadores jovens pra que se perpetue isso, né? E também porque a rapaziada jovem tá vindo com aquela mira cabulosa, né? Tá vindo dando bala de verdade